Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingido, costume Mas transar de alguém de outra bem, não pode ter ciúme, não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do par, cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir a posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependido Só no contato amor, foram doze mensagens, cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê que não tem roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo e me fala adeus E sai da minha vida cantando o que eu dei Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingido, costume Mas transar de alguém de outra bem, não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingido, costume Mas transar de alguém de outra bem, não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê que não tem roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo e me fala adeus E sai da minha vida cantando o que eu dei Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, louco, 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 lou Legenda por Sônia Ruberti